No Tag de Volta, galera, vamos falar de mais dois jogadores que entraram na mira do Grêmio. O primeiro deles é um volante e o segundo um atacante. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes, gurizada, eu quero pedir agora, não é para comprar nem nada, é para uma ajuda. Uma amiga minha está precisando de uma ajuda, ela está com um problema na coluna muito sério e ela precisa de dinheiro para fazer exames, para ver este problema que ela tem. Cara, ela não precisa de muito, é só o suficiente para fazer os seus exames. Quem puder ajudar, vai estar o link aí na descrição e no comentário fixado. É uma vaquinha online, vocês podem ver ali, falta pouquinho para bater a meta dessa vaquinha dela. Tem o exame, o laudo, tem os remédios que ela precisa. É muito fácil, muito simples ali, você pode apoiar com Pix, cara, qualquer 5 reais, 10 reais, já ajuda. Beleza? Então, o link está aí na descrição e no comentário fixado. É para ajudar uma amiga, não é golpe nem nada, é uma amiga minha de verdade. Então, preciso aí que vocês ajudem a minha amiga nesse problema, que é a Isa, tá bom? Isabela que precisa dessa ajuda. Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre dois reforços que, na verdade não reforços, são mais possíveis reforços, que o Grêmio está sondando, né? Essa é para aquela história, sondando, sondando, mas a gente tem que trazer essa informação para vocês. Vamos lá então. O primeiro deles é o Igor Jesus. O empresário do atacante Igor Jesus revelou sondagem aí de quatro clubes do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo e o maior do Brasil e do mundo, o Grêmio, que estão sondando a situação do atacante. O Igor Jesus foi revelado pelo Curitiba e ele está para retornar ao Brasil. O empresário jogador, que está em fim de contrato com o Al-Shabaab Al-Ali, dos Emirados Árabes, revelou que Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio fizeram então sondagens pelo atacante, que tem 22 anos, surgiu em 2019, nas categorias de base do Coxa. Em 2020, ele se transferiu para o Al-Shabaab Al-Ali. O vínculo com o clube árabe se encerra na metade deste ano e já pode, então, assinar um pré-contrato com outro clube. Segundo o próprio empresário, a volta ao Brasil é uma possibilidade. Ele falou o seguinte, o empresário dele, que se chama Jefferson Batista. O Igor Jesus está com o contrato perto do fim dos Emirados. Já estamos conversando com o clube pela renovação, mas também, enquanto isso, recebemos sondagens de Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio para o retorno ao Brasil. Vamos estudar todos os pontos das oportunidades de futuro com muito cuidado para definir, então, o futuro do jogador. Igor Jesus soma 74 partidas com 30 gols e 13 assistências lá nos Emirados. O atacante foi destaque do Curitiba na Copa São Paulo de futebol júnior em 2019. Depois dessa competição, ganhou espaço na equipe profissional durante o Campeonato Paranaense e foi peça importante na campanha de acesso para a Série A no Brasileirão daquele ano. No ano seguinte, seguiu na equipe principal, disputou alguns jogos na primeira divisão, mas em setembro foi para os Emirados Árabes. No Curitiba foram 56 partidas, 7 gols e 2 passes para gols. Então, esses são os números e esse é o nome de um jogador que o Grêmio buscou saber informações. Agora, também surgiu um outro nome, né, que é o de Thiago Maia. O Grêmio entrou na briga pelo Thiago Maia. Esse, sim, pode ser um chapéu no Inter que estava interessado no jogador. Um ótimo volante, um ótimo meio campista do Flamengo que está se liberando. E aí, o assunto do momento nos bastidores é de que o jogador está, né, ele juntamente ao seu staff, estão pedindo para 50% de direitos econômicos do jogador uma bagatela de 5,5 milhões de euros. Cara, vamos lá. Olha a grana que estão pedindo por ele. Olha a grana que estão pedindo por Thiago Maia. Deixa eu só confirmar. Deixa eu só confirmar. Dá em torno de 26 milhões de reais, algo do tipo. Deixa eu só pegar aqui os valores. 5,5. Deixa eu só colocar 5,5 milhões, exatamente isso, gurizada. Olha, olha só. Vamos lá. Trazer os números para vocês, tá? Foi pedido 5 milhões pelo Thiago Maia. 5 milhões por 50%. Por 50%, cara, é muito dinheiro. Vamos lá. É um baita jogador, é um baita jogador. Mas 26 no total em reais. 26 milhões de reais por 50% do Thiago Maia, cara, não, assim não vai. O Grêmio jamais. 5 milhões de euros por 50% que dá 26 milhões de reais? Não tem como. Esse é o valor pedido, né, do Flamengo para ter então a venda feita para o Internacional e o Grêmio, que agora se enfiou no negócio. Pode ser que eles chutaram alto e o Grêmio tenta contratar ele pagando menos. E quem sabe, quem sabe ele possa vir a ser um novo reforço. Lembrando que não só o Grêmio está na briga pelo jogador, mas também o Corinthians, tá? O Corinthians também entrou na conversa. Então tem alguns jogadores tentando, alguns times, desculpa, tentando a contratação de Thiago Maia. Não sei se o Grêmio vai acabar ficando com ele. Eu acho que foi uma consulta, não chegou a fazer uma proposta. E o Grêmio que está vendo o mercado, tem o Duque Eiros, que também viria por empréstimo, que seria mais um jogador para o meio campo. Não sabemos, então, se de fato o Grêmio vai avançar, mas a informação está aí. Beleza, gurizada? Lembrando, vamos estar ao vivo agora, fazendo mais live lá na Twitch, twitch.tv barra no tag foot. Espero vocês por lá, tá, gurizada? Vão lá na Twitch, na roxinha, twitch.tv barra no tag foot. Para quem não souber, é só baixar o aplicativo ou entrar no site que está aí na descrição. Desculpa, nos comentários. E também vou botar na tela, ó. Twitch.tv barra no tag foot, muito simples. Vou estar ao vivo agora, jogando lá o modo carreira com o Grêmio no FIFA e trocando uma ideia com vocês, beleza? Espero vocês lá. Posso contar com o teu segmento lá, mano? E quem tiver o Amazon Prime e quiser ajudar lá virando sub, melhor ainda. Vai dar aquele apoio legal, beleza? Espero vocês lá e estão ao vivo, então, na Twitch. Até umas 10, 11 horas da noite. Valeu, falou, vamos lá!